Música Muito obrigado pela presença de todas e todos Uma boa noite Olha, acho que superou qualquer expectativa A programação de Natal da cidade Ultrapassou qualquer expectativa E acho que a gente hoje Encerra com uma grande apresentação O parque está Abarrotado Mas com muito conforto a todos E isso nos traz Uma alegria muito grande pela resposta Que a parte solidária da população Contribuindo para o Banco de Alimentos Do ponto social de solidariedade Nós estamos com a perspectiva De ultrapassar 7 toneladas De alimentos arrecadados Então, para nós, isso aí já é a grande vitória Do Natal de São Caetano Nós estamos Preparando no Banco de Alimentos Para qualquer situação de emergência E, paralelo a isso Nós estamos separando Para as nossas instituições beneficentes De São Caetano do Sul Agora, é o Natal É o maior Natal Que a Prefeitura já organizou Em termos de eventos Públicos, etc Mas não podemos esquecer Que esse parque É palco de grandes eventos Já teve show amigos aqui É incalculável O que já passou de público aqui Desse movimento de Natal Certamente é o maior fluxo de pessoas A arrecadação nesses dias Tem sido muito boa Graças a Deus O pessoal de São Caetano É muito solidário Estamos no nosso terceiro dia E espero bater a meta Esses eventos Eles são muito importantes Não só pela cultura Mas também pela parte social A solidariedade é muito importante As pessoas terem esse Esse vínculo da doação É muito importante fazer a doação Você se sente como pessoa O teu coração fica grato por isso Então é muito bom As doações vão para o Banco de Alimentos Onde o Banco de Alimentos ajuda hoje 72 instituições por semana Não é para cesta básica Nada disso São para instituições E as instituições destinam para as pessoas Que estão em situação de vulnerabilidade Acho que é bem importante ter esse tipo de evento Aqui em São Caetano Em todas as cidades na verdade Acho que a cultura é uma coisa Que a população precisa muito E ter esse tipo de evento gratuito Para a população Oferecendo esse espaço bonito Com esse verde Com a música Músicas de cantores renomadas Na nossa cultura brasileira Acho que é uma maneira bem legal De incentivar a cultura Agrega muita família As crianças Os municípios daqui E eu sou de Mauá Aí eu fiquei sabendo Que tinha esse evento Então eu vim aqui hoje Para participar aqui do evento E achei interessante E muito bom Sim, eu não sou daqui Eu sou de Santo André Cidade vizinha Mas vim aqui prestigiar Pela qualidade de shows Que São Caetano está trazendo Música é uma coisa Que agrega muito as pessoas Música traz um espírito Muito positivo para as pessoas E eu acho que as pessoas Estão precisando disso Então por isso que eu prestigio Sempre que tem aqui em São Caetano Eu estou aqui Que além do horizonte Existe o lugar Unido e tranquilo Na gente está Bora lá Além do horizonte Unido e tranquilo Amém Música 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 Música